Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vamos ao nosso calendário? Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, dia 11 do mês de novembro do ano de 2021. E a nossa data de hoje ficou assim. Quinta-feira, dia 11 do 11 de 2021. Uma boa aula. Olá, criançada. Como vai vocês? Espero que vocês e suas famílias estejam cada vez melhor. A professora está aqui hoje numa quinta-feira, dia 11 do mês de novembro do ano de 2021, para explicar duas atividades para vocês. Só lembrando que a sua postilha tem que estar bem limpinha, a mesa bem limpinha, um lápis, borracha, lápis de cor do seu lado, para você fazer as tarefas bem caprichadas. E hoje faremos a página 30. Professora, os numerais que nós aprendemos ontem. Olha aqui, três dezenas. Hoje é a página 30. E a página 31? Na página 30, nós vamos rever as famílias silábicas da família do R, que é o Rá, o Ré, o Rí, o Ró e o Rú. Observe aqui, olha aqui. Você vai escrever o nome desses desenhos aqui, lembrando das sílabas. Por exemplo, robô, rodo, remédio, rato, roda, relógio, rua. O que é isso? Ó, trovão. Ou melhor, raio. Trovão, não cabe aqui. A outra coisa, esse aqui, ó. O que é esse negocinho que a gente coloca para molhar as plantinhas? Regrador. Olha aqui, o rabicó, lá da turma do sítio do Picapó Amarelo. O rabanete. E também o... Observa aqui, gente. Que legal que tem aqui a revista. Então, aqui, está vendo? Se você tiver alguma dúvida em algum desenho, pode ligar para a professora ou mandar mensagem, tá bom? Na página 31, nós vamos rever os numerais de 0 até 19. Observa que nessa pochila a gente vai, a gente volta. Por quê, professora? Porque tem crianças que estão lá na frente e tem crianças que precisam rever todos os dias, tá? Hoje, página 31, que é três dezenas e uma unidade. Vocês vão observar os numerais, a sequência de 0 a 19. Vai completar ela aqui, ó, o numeral em cada quadradinho. E depois vocês vão observar aqui e vai ver quem vem antes e quem vem depois. Observa aqui. A professora vai colocar aqui, ó, o número 2. Tá vendo? Quem vem antes do 2? Quem vem depois do 2? Tá bom? Então, faça com muita atenção. A professora vai pedir para você colorir bem bonito, tirar foto e mandar para a professora. Tá bom? Um beijo e até amanhã, sexta-feira. Tchau! 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 Tchau!